E aí pessoal, tranquilo aí? Então, esse vídeo aí basicamente é umas gameplays que eu vou fazer dos três Donkey Kong Country do Super Nintendo, né? Comemorando aí meu aniversário, que vai ser amanhã, segunda-feira, dia 10. E eu vou começar pelo Donkey Kong Country 1, o 3, aí depois os dois, que é o meu favorito, né? Vou fazer uma gameplay de 15 minutos de cada um do jogo, se eu jogar aí, ó, o Donkey Kong Country 1 que eu tenho, felizmente é para a lenda, né? E quem sabe algum dia eu consigo uma original, né? Para a coleção, vai ficar bonito, bonito. E vai ter nem edição nem nada, né? Porque meu PC, como já falo, já há um tempo, por cair para tentar editar gameplay não compensa, não compensa. Mas faça eu editar vídeo mais complexo, sem curiosidade, reviews, não sei o que, aliás, não sei se eu vou conseguir, mas pode ser que saia até uma review aí de algum fã game hack de Donkey Kong. Mas é bom esperar aí, mas sem enrolação aí, vamos começar aí, ó. Vou jogar o Kung País, o save que eu tava jogando, só de boas, mas vamos começar o lugar, tá aí, como que eu posso falar, em português, né? Tá aí, português. Menos aqui, né? Menos aqui, né? Menos aqui, eu vou começar na selva Congo, na vida selvagem, açaí, abrebentando, cara, a casa, na casinha que aplica uma vida, vou jogar aqui na barra, quer dizer, no pneu, vou falar barril, tá certo, mas é só começar a gravar aqui, Já tá, vou falar errado, sempre achei legalzinho aqui, ó, o peixinho fica se mexendo ali no quadro, ó. Ó o peixe, 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 aqui de Kong. Ficou um do swan aqui, olha isso aí. Isso aí, dá uma rolada aqui, ó. Dá aquela fasca palmada aqui pra sair, tá palmada ali com as cores, pra ele liberar a banana. Frases fora de conquista. Dá uns tapas no jacaré aqui, ó, o crocodilo, tá ligado? Vou pegar o didi aqui, ó, o didi, o didi. Preboi do boneco, ó. Fazer o malabarismo. As piruletas aqui, ó. Menino piruleta. Essa menina piruleta. A paveta. É só aqui pegar o, 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 o carro de gravata lá, tá aqui, ó. Tá maluco. Doongong. Doongong. Mamá. Nunca tanquei esse castor aqui. Ainda mais na artwork. Maluco. Tá, tá. Maluco cheirou, mano. Maluco cheirou muito bagulhinho. Esse aí, velho, tá, ó. Chapado, ó. O famoso castor chapado. Deu uma vida ali, só de boa. Só ir roldando aqui, ó. Rolodando, ó. Vou pegar o rolo aqui, ó. Vou bater nesse aí. Vou pegar o... Vou pegar o... E cerote? Eu podia só levantar e... E jogar nessa aí. Sei lá. Só vou fazer a primeira sensação. Só a primeira aí. Completinha. De cada um dos... Três jogos, né. O canal aí tá chegando aí, ó. Oitocentos e inscritos. Finalmente. Pôde... Cinco anos, Tendo tanto... Se inscrever depois de um... Um ano ou dois, se eu não me engano. Começou a... Descrição. Quando eu comecei lá em 2017, Nem os vídeos que eu tinha lá em... Ninguém... Tinha algumas visualizações, mas... É. Não eram muito aquelas coisas aí, ó. Mas... Exploí. Ainda mais que eu... Gravava meu PC de 2011. Infelizmente faleceu, mas... Zoava aí. Gravação. Tinha algumas que ficavam... Travadas. Ainda cagada em jogos do Super Nintendo ainda. Só algumas que... Saiu boa que... Que eu deixei de sair. Mas pra mim, se você voltar ali no... Os vídeos mais antigos do canal. Que eu só deixei lá. Gente, nem só tinha de... De novo. Com Cauter. Com o jogo. Tinha de outros jogos. Que não era o... Ó. Ainda. Meu canal voltou com Cauter TV. Só fez uma conta ali que eu tinha feito. Depois... Depois... Que eu conheço. Uma conta que eu perdi. E fez uma conta ali que eu ganhei 11. Aí depois... Eu fiz outra. Lá para... Dois... Dois vezes mais ou menos. Só que daí eu... A primeira que eu perdi eu não sabia nem. Eu era mais novo. Nem lembrava de conta nem nada. Só... Só deu ruim. Aí a segunda deu ruim. Nem sei pra onde que tá. Não sei mesmo. Acabei esquecendo. Acabei apagando a minha memória. Mas eu não... Já fiz ano. Ano passado ou esse ano. Se eu não tô me enganado. Eu fazer até um vídeo. Ali. Falando. Minha... Claro que eu... Me aquilo. Quando mais. Com alguns problemas que eu tenho com o meu PC. Eu meio que desanimei. Mas quem sabe. Ano que vem. Eu tente. Eu tente. Fazer uns vídeos bacana aqui. Na verdade eu não tenho nem como fazer. O PC. Porca velha. Ok né. Se eu só tenho esse por enquanto. Eu tenho que aproveitar. Até eu conseguir um computador bom. Tá. Quatro caminhos. Tá na rosca linda. David Wise. Só digo isso. David Wise. Apenas David Wise. Bravo. Tomei um... Uma fechada. Sei lá o que é. O Payacoel. Eu acho que um peixe pire. Uma piranha eu acho. Pelo... Pelo formato da boca. Que dá pra ver. Não parece. Não tem nenhum. Gostezinho. Tem o tipo de peixe. Não parece. É. Não tem um fingirinho. Isso é tchau. Não dá pra saber o que é. Mas não. Esses peixe aí ó. E ó. Essas tainhas aí ó. Forca. Toma. Toma. Espetada no bucho dele. Ó. Opa. Fica no Girouse Lim. Tomo. O que é isso? Abre as truixs Abre as truixs Abre as truixs Abre as truixs Pê o piche Não, isso é fácil Fazer o que? Fazer o que? Fala com o site de boa aqui no aeroporto do Funkin' Kong E aí galera, sou eu, o Funkin' Kong Meu incrível aerobarril pode levá-lo a qualquer lugar desta ilha Mas ele levará apenas a lugares que vocês já passaram Ou seja, prazes que vocês já tenham completado Entendido? Entendeu Entendeu, não entendeu Aí fica repetido, vamos com Esse doki kong aí ó É a mesma coisa do doki kong ali Só que com posição de braço, com prancha ali Com algumas coisas diferentes Mas se for ver é doki kong aí ó Eu nem visitei o funk Olha só o que temos aqui Tá ficando umas bengaladas Os jogos da minha época eram muito mais difíceis É Jogamos por horas numa única tela de jogo Eram jogadoras de muita, muita sorte Você não aguentaria nem dois minutos rapaz Você não aguentaria nem dois minutos rapaz Você não aguentaria nem dois minutos rapaz Eu poderia terminar deca-coutry facilmente com uma vida Eu falo da época dos jogos de verdade Só vai dando Vai esculachando Só vai me tendo legado Três vidas e três continuas Só tínhamos isso Na vida da selva Atinge a três topos para ganhar vidas Aí depois ele começa a A falar algumas ditas Só que como Pode ver horas para qualquer lugar Em que você já esteve dessa aí Foi bem legal falar com vocês É, foi bem legal E tá bengalada na cabeça Ah, eu só Esqueci de baixar lá Se também pesquisar Nem sei Tem que ver se Se tem Tradução do Donkey Kong Country 3 Mas o que eu tenho aqui não tem É, mas vai assim mesmo Que né Meu inglês é ruim Eu só penso para ler O texto dos personagens Que história de Donkey Kong Country Não é importante Não é importante Como que foi Mas é game pre Se você já percebeu Qual é o sentido de Um jacaré Rodilo No caso um Craming Um gordo Com barriga dourada Comprar Roubar Uma horda de bananas De macacos De macacos Qual é o sentido de nós? Esprime Até que no 2 faz maior Coerência Que eles Que ele resgata Que ele na verdade Não resgata né Na ele faz sentido Ele a Ele captura O Donkey Kong O Gorilão O Gorilão Foi para a vala Aí no 3 O Donkey Kong O Donkey Kong Vai lá explorar As zonas Por aí Vai fazer um turno Só que né Aquela coisa Aí são capturados Tomam uma jaca Daí tem A Dixie E o E o Kid Kong Coitado Coitado Do Kid Kong É só um Bossa dele Coitado Xu menino Xu menino Xu menino de olhar Tadinho dele Só uma criança Só um Um Kong Bebê Ó Deu quase 15 minutos E eu tô na Peraí Não tem essa fase aqui Esperou até morrer Gruta do Readorzão Savekonde da Candy Savegame Olá Sou o Candy Kong Esse é o Savekonde Que E manda um Beijo A gasosa Do 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 Olha o nome, quando você tá aquele Codid na frente, ela vai e manda um beijo dele. Eu só vou vencer até esse chefe aí. E vai ser isso aí. Só vai, só vai. Vou ficar enroscando o fone. Aí vai, já desconecta. Aí ele fica fazendo os piruletas com o boné. Aí vamos pra mina macaca. Não, só peraí. Ah, essa aqui. Mas vou rapidão. Eu quero ir naquela fazinha clássica. De minecart. De minecart. De carrinho de mina. Carrinho de mina. Carrinho de mina. A mina do carrinho. É isso aí. A abeia. A abeia vermelha. Quase. Foi. Foi rápido. Só vou jogar só de boa mais essa aqui. E ir pro 3, né? É ir pro 3. E ir pro 3. Olha. Aquela musiquinha. Aquela musiquinha aqui. Já vem coisa. Eu vou jogar só de boa mais essa aqui. E até o final. É a prova. E eu não. Um dia. 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 E eu morri, esqueci de apertar para pular. Então é um vizinho que dá para você fazer com o nosso menino piruleto. Fazer o limite, pegar o barril do checkpoint e fazer o deca... Muito bom e bater. Bateu. Aqui ó, tá? Agora vai ó. Só segurar o direcional e quando... Ah, não deu certo. Era para fazer ele pular. Era para até ele pular. Era para fazer ele pular uma cela da mãe. Aqui ó, você vai... Você pula... É só você apertar para pular e... E o... O I... O Y... É o A e o B e o B e o A. É só você ir... Piruletando para o ar. Tu sabia? Eu estava ligado assim... Desse tempo meio... O I... 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 Só a única coisa que você pega é... Os... Coletáveis normal que tem. Só que eu caí aqui né? Só que nem... Dessegira dos erros. Adivinha só. Não. Foi... Foi direto. Foi direto. Tem umas vezes que... Por algum motivo... Buga. E... Não dá para passar naquela parte. Mas essa aí foi a gameplay de Donkey Kong Country 1. Agora aí vamos para o 3 né? Vamos aí para o 3. Só deixa eu que... Pegar a ROM aqui. Senão não dá bom. Isso mesmo. Emulador. E agora é para o... Donkey Kong Country 3. O I... 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 Chega no mercado dos jogos. De... Voadora. Voadora de... As duas pernas... Só o I... VRAU. E REGASMA. Que... I... O I... O I... O I... O I... O I... O I... Aí depois eu joguei o 3, aí depois só o 1, depois eu joguei o 1, mas só depois eu fui jogar o 3. Muita gente às vezes prefere só o 2 ou o 1, mas eu gosto dos 3, só que o 2 é o favorito, aquele lábio. Mas eu curto todos, igualmente, cada um com as suas coisas, mesmo não tendo Donkey Kong, mas é só o que, é história aí, é coisa que eles tentaram fazer. Infelizmente aí o jogo lançou perto da Era do 64, aí meio que complicou, né, meio que complicou as coisas. Aí tá, viu, o 64. Foi aqui no Kong só, se nós manobras com um arquero, brabo. Aí temos o barquinho aqui, ó. Eu lembro até hoje, na primeira vez, quando eu joguei esse jogo aqui. Meu tio chegou lá em casa, ela tava, sei lá, acho que tava brincando no lugar, só chegou assim, meio que... Ou Robertinho, ele chama de Robertinho, o meu pai chamou o Robertinho. Aí o que eu trouxe pra vocês? Aí eu falei, uau, outro jogo do macaco. O macaco, o macaco, eu fiquei, sei lá, com quantas horas, só. Só com esse barquinho aqui, ó. Só passando por aqui. Aí apertamos o botão, e do nada... Caramba, mano. Ele buzina. Ele buzina, velho. Barquinho buzina, cê é louco. Aí vamos, hein. Para a primeira fase. O lago do... Orangotango. Grandes composições da... Everline Fisher. Ou, se preferir, Everline Nova Cove. É, alguma coisa dessas. E também eu posso ter errado o nome dela, né, porque... Não sei inglês, não é aquelas coisas mais normais. Mas perigo. É, exatamente. Carganha, que tem uma... Porca, no, o OK. O, o K... Do we... Um... Roque, o K... O K, o K. Só, de mim. Só, de mí. Caratá, tá, 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 tá. Acabora... Eu ia pensar aqui, eu ia trazer alguns no GameCount e GameBoy Advance que tem diferenças, principalmente o 3, que tem muito extra, e as composições são feitas pelo David Wise, e ainda mais com a limitação do que o GameBoy Advance tem no sonoro, infelizmente as sprites ficaram coloridas demais, ficaram muito claras, fica até meio zoado. E ainda alguns chamam de Remake, esse daqui mais pra mim é porc, é porc, porc, sim, nem algumas coisas feitas, já que eles tiveram que fazer os sprites e tudo mais, já que eles não estão aqui, eles perderam os arquivos. Os PC flutam a pala, mas né, acontece. Aliás, quando eu joguei o Donkey Kong Country, o GameCount e o GameBoy, na primeira vez eu extrai algumas coisas, porque você sempre está, você está mais familiarizado com as... Super Nintendo, né? Aí você até meio que estranha, né? Mas depois que você joga mais um canal, escuta bem, não só quando está jogando, mas sei lá, escrevendo inteiro, ou assim, editando algum vídeo, ou apenas escutando assim, caminhando, ou apenas pintado. Mas sério, acho que seja como é o раз você descober, ou seja como é a primeira vez que não. Bem, é algo que os meus três seros gostam de bastante, alguns já também não estou curtindo. Algumas foram muito fortes, mas outras não foram, caramba, ainda mais que algumas de algum três tem uma única da... Tacótica de esse rapaz Coisa bonita demais Bonita É? Nice Dá uma barriga usada assim Um fiote aqui de Jaré Vou pegar a moeda De ficar Só em um ano Mas é boa Vem ser rapaz Ah pera pera Vou falar com o velho aqui O velho urso Barnabé Como que eu gosto de chamar o Barnabé? Não sei se seria essa tradução em inglês Não sei Mas poderia ser Seria legal ser engraçado Mas se foi eu acertei na cagada Não sei Se eu pesquisei se eu já fui atrás Ó divina minha cara Não sei Mas falando com as coisas que eu quero Trazer em 2020 É Bastante né? Víde informativo Bom bem Lista algumas músicas E não só trazendo né? Mas também de outros jogos Se você não percebeu até agora Se você não percebeu até agora Que eu trago Que eu trago Que é o Barnabé O Barnabé Depois eu vou trazer quando eu terminar O Cas 8 O Cas 8 Mas Eu terminei agora porque meu controle quebrou Que eu estou usando aqui tá Ele quebrou Praticamente os LR e R2 Porque eu uso um controle aqui de Play 2 Que é um controle genérico No cabeçamento Aliás ele quebrou Com um saco Tá com fita Tá com fita em tudo Tá funcionando O cara é brabo aqui nas gambiadas Mamar gambiadas A galinha gorda Deve dar Deve dar um Uma carne boa Eu capotei Eu acho que podia Esquerda Esquerda Deserrado O picador da água Da ropa também Se é só da água Vai cheirar da Cadiz E se Se é só Passar de todos Esse Fazendo Ds De neve Essa aqui no Game Boy ela tem uma... como se fosse a... como se fosse a... como se fosse a... como se fosse a música? Não sei se é irlandês ou alguma coisa assim, mas tem um... não, acho que não. Acho que não estou falando de barato, estou falando alguma coisa errada, mas tem um estilo bem diferente sim, de acordo com alguma... algum país assim, que geralmente tem neve, algumas coisas assim... que deve cantar... ou alguma coisa assim, porque pra mim eu tinha aquela música. Legal. Eu estou só confundindo com outra. Faz tempinho que eu... Eu jogo os de Game Boy, mas eu tenho que jogar. Se eu esquecer, vocês me lembram. Vocês me lembram, ó. Lembro no vídeo. Lembro nos comentários. Em outros vídeos também. Vamos lá. Usa... O... O fiado da mãe. Cadê o... Cadê o... Joga aí. Trai pra nóis. Põe. Também tem que... Trazer também esse ano. Gameplay. Gameplay. Gravado. Apenas sem comentários. Game... Gameboy. 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 Boa. De rádio também. Jogando. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Passando uma fada. Mais... Jogue com o kit. É essa fase. É essa fase. É, essa fase. Se fazer um mini-make com a Dixie, eu nunca acordei essa fase, desde quando era mais novo. Dá pra vocês literalmente passarem pelo barril aqui. Não precisa, é só jogar com os dois Kong normal. O que é bem chato, se tem que montar. Tem que pegar o barril, o azeite não está errado. Quando era um concepto pequeno, está muito familiarizado. Com o controle, azeite, mesmo que seja o outro, antes do que eles. Mas você vai, as vezes você pode acabar entrando ou esquecendo alguma coisa. Porque, como você está jogando pela primeira vez? É, é, com o próprio Janita. Já está vendo as coisas da primeira vez. Isso é legal. Que pareça? Eu tenho um barril. entry para três mãos de transformação que muitas pessoas vão se tornar. Você vai voltar a prazer em quebra. Olha se as mãos, ela vai diante. Quando puxar, você está pegando o barril. Isso é legal. Eu esqueci o que eu tava falando Mas ele... Tá ruim ali Mas a primeira vez você jogando Ainda mais acontece com as crianças Cada jogo que você joga é uma coisa nova Uma experiência nova É, assim tá vindo um pouquinho Mas ele já tá mais com os críticos do jogo Geralmente quando você joga até o jogo em si Acha algumas coisas legal Tudo mais Pode até... Alguma das vezes acabar com uma... Uma experiência que você pode ter que ter certo Eu não vou falar fácil... Eu não vou falar nada Não Não Vamos ver se... Se eu... Se eu jogo... Até o primeiro posse É Claro que tem que colar e jogo Eu mostro minhas habilidades Grande habilidade Grande habilidade Eu acho que... Eu acho que é... Eu acho que é a fábrica de trigo E o que eu acho... É o que parece... É o que me parece ser... É, tem que ver Não vou falar não É que tem que ver É um teste Éые ildGare É intuitive É um teste In напem felt Há um... Sjoice E aí metroidvane, né? Não é tanto assim. Você tem que ir, guardar, guardar e... lembrou? Já dá ruim no stone. Aí. Passou. Vou jogar um kick com... Sai de... Show do som aqui. Ele só tá num barril ali. E deixa eu ver se dá pra se ativar as camadas aqui. E aí. Tem que ir por assim. Vou jogar, não sei. Pra ver se eu tô com uma. Que é o adversário do... Do Crank Kong. Aí ele faz esse desafio pra ver que acerta mais coisas É legal que ele só tá lavando o chugando um prato Se não me engano Pega aí Vou ver os meus olhos, esqueci que tá errado, o meu olho que tá errado. Vou tomar umas bananas na manhã pra comprar uns itens que tem. Eu fui no primeiro boss, mas eu sofri bastante nesse primeiro boss quando eu lembro. Demora um pouquinho pra poder ver se você vai pegar o direito certo, porque tem vezes você vai ser jovem. Um brisouro aqui ó, um brisouro aqui ó. Um brisouro aqui ó, o meu mais quadril. Tá fechando os dentes, acaba batendo aqui na zoa dele ou embaixo. É necessário daquele jeito, mas já foi. Ele campou do corso e vai pra lá. Se vai lá pra... ...tá... ...faz... ...faz... ...diflores... ... O que é isso? Aqui ó, bravo! Olha! Esses maca que chato, pera! O macaco rigo? 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 Só um som de... De macaco... De marcar... Não, não! Conta aí pra nós! Não dá muito certo pra mim não, né? Aqui ó! Ar... errou! Parece um potinho de café ali! Acho que é um potinho de café! Café! E bem, essa daí foi a... Gameplay... Do Tom Kong Cauter 3, né? Deixa eu aqui... Salva na AIG Kong! A vó Kong? Tá ali! O seu... Fazendo exercício! Passe costas! Entendeu? O 64 dela ali ó! Ou... Ou... Talvez 64 DD! Não sei! Não tenho certeza! Mas eu acho que era 64 aí já! O... 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 É DJ! Só eu escrevi de cacete a ver! Mas só te escrevi errado! E tô nem... Comecei! Aí vamos aí pra agora pro... Donkey Kong Country 2! Que eu também... Os 3 jogos que eu tenho via paralela! Que eu comprei junto! Pro Super Nintendo! E depois de adulto! O... Primeiro trampo aí, né? Mas... Aí quem sabe eu... Acuma aí... As... Os 3 cartuchos original assim! É americano! Normal! Mas... O japonês ali ó! Com... Pra que nem sei ver! Ó! Tenho dois original aqui ó! Bonito! Bonito demais! Bonito! Agora vamos aí pro... Botão Country 2! Que é uma... Aqui é uma... Aqui é uma tradução... Bem... Antiga! Eu tava tentando achar nova! Quero até... Postar algumas gameplay... Aqui no... Canal né? Mas eu... Não consegui achar! Tenho que depois... Ver onde que tá aí... E ajeitar tudo numa pasta certa! Olha... 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 Meu jogo favorito! Jogo lindo! Bonito! Mas é só... Meme aqui ó! Como pegar 75 moedas... Um... Descione! Um... 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 Até aqui então! Aliás... Alguma coisa... Eu estava meio esquecendo, hein? Só umas coisas do mundo, também no outro lado. A gente compra alguns reviews e vídeos mais editados, né? Tem mais... Vocês estão escritas aqui no vídeo e escritas. Vocês querem lá porque vai ter bastante vídeo bacana. Bem editado e tudo, mas sabe até fácil. Mas é claro, aparecendo... Eu assinei aqui... Blusa preta. Blusa preta. Blusa preta. Do nada, coisa errada. Aqui a camiseta de folhas. Das camisetas de folhas. Aqui lá é... Outra... Usa uma cruz. Não sei se eu quero que você... Olhando lá. Se inscrevendo lá. Lando em Força. Aqui é editar com uma PC, que infelizmente é uma coisa que eu não tenho. E é bem bacana. Até coisas simples assim. Como publica. Ele entrava. Você tem que se pegar. A gente vai praticar na imagem. Vocês do nada... Ou todas as imagens pequenas. Você vai procurar. Você pode ver alguma imagem. Aqui no nosso tempo. Eu não sei o que acontece. Tem que dar umas batidas. Mas... A gente vai ficar pescassando. Cada coisa que eu tenho que fazer aqui. Tem que salvar o arquivo. Antes de começar aqui. Eu já faço o arquivo ali separado ali. Algumas coisas ali que eu já coloco. Também o logo. O fundo que eu uso. Eu já coloco ali. Aproveito e coloco ali. Aí vai. E ajeito. Depois. Tudo. Depois da reunião. Tem que colocar as músicas. E fica naquela lentidão. Carregando o arquivo. Para... Para eu deixar ele usar vals. Tem um monte de coisa. Depois. Coloca. Dá uns... Salve toda hora. Até com a salva. Não tenho. Do nada. Eu começo a salvar. Um jantar no arquivo. Eu salvo. Porque... Eu não quero perder. Tanto de sufrimento. Rapaz. Imagina você perder. Tudo aquilo que você editou. É triste. Já aconteceu. Já aconteceu. O computador. É muito bom. Tem que usar um editor. Ele... Praticamente. Ele... Suporta mais ou menos. O computador. Porque... Aconteceu os bugs. Eu já tentei outros editor. Já. Não. Vai. Esse computador aqui. Tá. Alguns falam. Ai. Não sei do aqui. Trabalhos. Escolha. Essas coisas. Não. Esquece. Esquece esse tempo. Não. Não serve para isso. Não. Só os... Caras da... Da loja tentando... Não. Não. Apenas não. Não dá certo. Não. 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 Esse computador não serve para essas coisas. O... O Windows dele. O T. Preocupa... A... Quase... A memória inteira. Quase a memória inteira. Porque tem uns 28 de... De SSD. Entregado na placa. Você já viu né. Que coisa que fica. Aí... Só sobe um... Um gig... Um gig e pouco ali. Não. 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 Dá certo. Não. Unog. Não. Sempre. Acaba dando ruim. Nem vou pegar... Sais de boca. E aí 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 Então achatado aqui na abelha E aí E aí E aí Os E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei o que eu tentei fazer Eu simplesmente não sei Vou dar uma uvada aqui na jabirá Vou dar uma uvada no pé Na orelha Nem sei se não tem orelha Não sei se não tem orelha Mas o bicho tem para escutar Ele fica bem soltinho A lagoinha Tancou a uvada Olha o uvada Você destruiu meu uvada Capitão Corpos É só tocar com a guetainha E vamos pra nós Um beijo de lava Vamos ver até aqui Vamos ver até aqui Eu vou Até que o quarto eu consigo chegar Já o pessoal não lembra tudo certinho Até o último tempo Mas Eu esqueci Esqueceu? Alguns estão gravados Vixi Nem Não Só esqueci Não 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 Só esqueci Um É Alguma coisa do tipo É uma espinha É E quando você chega, quando você chega, se liga só nessa luz, apenas escuta, que música é, que coisa bonita, que coisa bonita, e sim, aí ó, aqui me feita quase, não sei, dando alguns minutos, aí ó, tá chegando em uma hora, mas vai ser uma estreia, é assim, não é queira desse jeito, aí fala assim, ele fala na própria gravação, aí fala pra mim, é mais fácil, você vai live, a internet é uma porca veia, aqui no meu quarto, no meu quarto, não funciona direito não, acho que eu fiz bosta, é brava demais, e do nada aqui tem uns pneus, se você levar uma pneu usada, você é mó, também tem um pneu de monster truck, tamanho do pneu do bicho, você é louco, tem como tá em casa, não precisa de pneu aí não, E por que tem isso, ainda mais perto de cima, não sei, é apenas um jogo, não tem sentido, não tem sentido, o jogo não existe, ainda mais até essa época, apenas jogue e se divirta, é isso aí, frases, 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 frases do MamakuTV, 2022, E eu sou muito crypto, eu sou muito frases, mas não, então eu vou fazer, o frases e três pais, então, mas não, vai ser, mas não, não vai ser, mais nem se afastar um planeta, não vai ser, mas não vai ser, mais nem se afastar um planeta, não vai ser, mais não vai ser, mais nem se afastar umítulo? O que é isso no meu nariz? O que é isso? Não sei se vocês conseguem que já tá... Ô louco, bicho! Uai, tá doido? Agora eu fiz, agora eu fiz Não pode isso não Olha, vai cruzada na orelha Puxada no estado Não sei se é cachorro aqui Não tem aqui Acho que é cachorro Tem uns bichinhos que deu ruim Nada, que a minha fonte não tem Tem uns aí que deu ruim Morrer Tem uns aí que deu ruim Tem uns aí que deu ruim Tem uns aí que deu ruim Tem uns aí que passou por um carameiro Mas é... Não sei se é que é verde Nem marcado, nem... Tem um bom Tem uma pessoa, né? Tem uns aí que fez espadas Mas não sei É só eu falar E tá errado E tá errado Não dá ruim Não vai Não vai dar Isso aí Tem uma gordida Com o carro Não vai dar Bula antes não Se fizer ruim ela Morde o pé Diciada mãe e aí e aí e aí e aí e nem parece que eu zerei mais de não sei lá contas vezes parece não é só porque eu tô gravando é e aí falando algumas coisas e aí vai dar e aí e aí e aí e aí e aí é o e aí e aí e aí o e aí só gravando vou gravar um gameplay namorado de aniversário só de blusa não tá ruim eu devia ter esperado o pneu né? pra não dar errado eu espero também game praise mestre das game praise sei lá, só vai não te desculpa como que vai da mão? não 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 é é é é é O roberdo, que é o foso verde. Ele vai coletar duas horas e eu vou ver onde eu fui errado. Que burro da Zé pra ir. Eu fui voar aqui, eu pudei errado. Se eu jogar rareca, eu sou fico zoic e tal. Ah, que burro da Zé pra ir pudei errado. Só de não solitar. Faz o sampler de tocar. Tum-tum-tum. Nem sei. Não é esse daí. Não posso falar mais. Sei lá, vou fora da... 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 Frases imediatas. Tanto com oito, pode até fazer clip aí. Oito aí que o YouTube agora tem clip, sei lá. Faz aí só de zoos. Só de zoos. Imens... De brincadeira. Não é que não. Meu bicho azul. Por que, irmão? Por que? Não. Não. Por que que eu faço essas bolas? Não. Mas sei lá. Eu tenho um pixel aí. Se você não sabe, eu tenho pixel. Isso mesmo. Hora da minha indigagem. Porque tá complicada a situação. Tá complicada, né? Se você quiser ir. Se você quiser mandar... Não sei lá. Um. 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 É uma pinga. Acho que é um réu, né? É um réu, um pinga pinga, certo? Assim, assim. Cara, tem até pinga, né? É, não. Ou não, nem sei. Não entendo? Por que você tá pedindo pinga? Porque eu sou... Porque eu sou bem doido. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. 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 Pra trocar dinheiro pro ... Mamaku teve que colocar alguma coisa na empresa do adversário. Eu fiz isso até de rumo na hora. Pô lá no ouro do. Cinco vezes sessenta. Deve ter sido bem sessenta por dedo. É. Será que vai falar na arte? Não sei. Ajuda aí. Não se inscreve aí ajuda nós a chegar. Pra nós chegar a... ...a um inscrito, né? e aí depois dessa aqui ainda vai eu sei mais viu de alguma coisa de hoje só não sei o que fazer não sei se sai novembro ou em dezembro mas vai sair eu espero que eu consiga fazer até lá só que pouso aqui se eu tivesse perdido naquela fase lá não tinha feito essas burradas eu já tinha passado lá se inscreva aí também se inscreva lá no outro vídeo no que vem vai estar recheado de vinho sei lá então malvado atentado ganas vai sair os roteiros já vamos ver vou tentar gravar vamos tentar né nem que passa raiva porca véi agora imagina que ó eu vou editar essa game aqui nossa com 10 minutos 10 minutos o bagulho já tudo do lugar nem da tela azul da tela preta de tão de tão hardware que o computador vai ou sei lá o que é o besourinho o besourinho esses peixes tem esses peixes inchados o que é isso inchado é o peixe a desistir de bruxo sai lá o 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 balão 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 balãozinho o 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